Fala aí galera, meu nome é Patrionta e galera vamos lá fazer uma play aqui de McCree Super Doradones Na parada, defendendo aqui em Hanamura e eu acho que eu não fiz nenhuma play assim completa de McCree Porque eu uso ele bastante nas competitivas, pelo menos eu usava bastante E... com um monitor novo né cara Nossa senhora Como assim não pegou? Como assim não pegou? Tracer passou Eu não sei onde tá Tracer, mas ela tava em cima na esquerda Se ela pular aqui eu pego Meu Deus! Meu Deus! Muito obrigado Obrigado Kain, simples É muito mais fácil atirar com esse monitor Meu Deus do céu É só atirar com calma Atirar com calma é fácil Eu vejo vocês falando de vez em quando Eu vejo vocês falando de vez em quando Nossa, Patrionta te carregando tão boa Tem situações que eu te carrego, tá ligado? Tem outro tipo não Mentira que ele pulou Não pegou na cabeça Lindo Enfim de contato inimigo Obrigado Kain Obrigado Kain Obrigado Kain Obrigado Kain Obrigado Kain Merci salvando a minha vida com força Nossa, esse cheiro não pegou Mas foi como? Ah, ele tava refletindo Ah, ele tava refletindo Eu achei que ele não tava refletindo Que merda Reza nós Tenta rezar Reza bem Boa Putz, eu caguei cara Que merda cara Eu achei que ele não tava nem olhando pra mim Na verdade Que lixo, Patrionta Tava tudo tão bonito Tava tudo tão lindo Tava tudo tão lindo Nossa, cara Eu refleti, mas cagou tudo Objetivo perdido Objetivo perdido Objetivo B Minha ultima não vai funcionar Não vai funcionar Não vai funcionar Minha ultima não vai funcionar Vamos começar no começo Porra Justiça Renda de fora Que porra Só sobrou o soldado Só sobrou o soldado Só sobrou o soldado Sobrou o soldado Apenas o que o médico pediu. Muito obrigado. Estão prontos para fazer um pouco de dano. Estou prontos para deslizar o dragão. Não! Minha parte está prontos. É a hora. Obrigado. É incrível hoje. 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 É incrível hoje, vamos lá. É incrível hoje. Você pode fazer isso. Obrigado. Você tem minhas ferramentas. Aconselhado. Aconselhado. Você estava do lado, velho. Aconselhado. Eu acredito, eu joguei para baixo, cara. Não, não, será que eu não vou conseguir nem derrotadinha? Ponto, ponto, ponto. Boa, boa time, linda time. Se eu ultar ali, já vai abrir. Estou ouvindo pasta de Genji. Ah, está do outro lado. Escorreguei, escorreguei. Obrigado. Passa no ar. Boa, forçaram antes dele. Legal, viu? Não. Uh, atingiu. Ficou dano milisada. Porra, cara, sacanagem. Sacanagem. Nossa, eu dei uns flash nesse cara que não era para refletir nem fudendo. Eu tenho você em meus olhos. Vou estar nela, né? Mereceu. Mereceu os votos. Cara, muito bom jogar de McCree assim, cara. Nossa, eu gostei. Eu gosto muito do McCree, cara. Nossa senhora. Muito boa. Boa partida, cara. Minha perda não foi uma boa partida. Os flashes ali que eu não estou engolindo até agora que não era para ter voltado na minha cara, mas tudo bem. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar aquele like boladíssimo. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou nesta play aqui de McCree. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal e se inscreva no canal no próximo episódio. Bye. Fuck yes. Falou. Tchau.